E em janeiro também cresceu a produção industrial em 10 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O aumento no ritmo de produção ocorreu em relação a dezembro do ano passado. Os maiores destaques foram em Minas Gerais, Ceará e São Paulo. Os dados foram divulgados hoje. O estudo completo está na página do IBGE.